Carlos, o governo publicou ontem o relatório, o balanço dos meses de janeiro e fevereiro. Bom, de pronto a gente já descobre que esses dois meses, janeiro e fevereiro, sem orçamento, o orçamento desvalorado esta semana, o governo não conseguiu enquadrar-se na lei de responsabilidade fiscal. Ele fechou os dois meses gastando 53% de suas receitas com o pessoal, apesar de já estar em vigor, desde 1º de fevereiro, a nova estrutura do governo, que o governo diz que vai economizar 500 milhões por ano e assim enquadrar-se. Significa o quê? Que o governo não conseguiu. Ou seja, e que o sacrifício da população imposto pelo governo e deputados foi praticamente inútil. O governo fechou, ano passado, gastando 56%. E agora está gastando 53%. Aí o governador ontem encontrou-se com o pessoal da Caixa Econômica Federal e disse que está enquadrando. Não está. O governo não está enquadrando. Veja bem, ele hoje, por exemplo, a partir de hoje já pode contratar novos médicos aí, porque ontem, com a medida provisória, alterando a forma de contratação dos médicos, esses médicos, veja bem, para substituir os médicos que estão saindo longe dos hospitais. Hoje vê-se aquele prazo e aviso prévio que os médicos deram para o governo para que resolvesse essa situação. O governo não resolveu. O governo decidiu continuar desrespeitando a lei trabalhista. Significa o quê? Que a população desses hospitais vai padecer mais tempo sem médico. Ora, o governo teve 30 dias de aviso prévio dos médicos. O que significa esses 30 dias? Por que esses 30 dias? É justamente o prazo que o empregado dá para o empregador para ele encontrar alguém, para substituí-los. Essa é a lógica do aviso prévio. Mas o governo não fez nada disso. O governo não resolveu o problema com os médicos e não decidiu contratar o aviso. Só que publicou o dia oficial, uma medida provisória, em que estabelece novos critérios para a contratação por tempo determinado. Como hoje vê-se o prazo dos médicos? Não, só tem dúvida que essa nova contratação a que o governo se refere, nessa medida provisória publicada ontem no dia oficial, é para a contratação de médicos. Tanto que lá nos cabos, nos valores das funções, lá no anécdito que ele publica, ele se manifesta as alterações. Ou seja, ele acaba com aquele negócio de cardiologista. Ele não divide uma especialidade. Você coloca todos os médicos num quadro geral. Todos os médicos são especialistas, todos juntos, certo? Isso muda essa situação. Então, na verdade, ele também, ele coloca lá nessa medida provisória que estabelece que o médico tem que complicar a hora da hora. Porque o médico tem que complicar a hora da hora mesmo, o contrato mesmo. E o governo tem que pagar o que o médico é contratado, pelo valor que o médico é contratado. Mas é uma engabelação. Então, o que nós temos aí? É que o governo, mesmo sem executar o orçamento, ele não conseguiu empadrar-se. E significa também que a ponte de Porto Alô desapareceu do horizonte. Ou seja, como o governo não empadrou-se, ele não tem como tomar aquele empréstimo. Mas, eu sei que o Congresso Nacional e o governo federal decidam-se por acabar com aquela regra da Secretaria de Estado. E com a regra da lei de responsabilidade fiscal, até que governos terminados e governos que não pagam suas dívidas, governos que gastam mais do que recarram, eles possam contrair novos empréstimos. No caso do Tocantins, se o governo contratar esse empréstimo de R$ 739 milhões aí, o Caixa e o Banco do Brasil, a dívida pública do Estado vai passar para queimar bilhões e três vezes milhões de reais. É muito legal, Caixa.